Música A senhora vai acertar a flecha. O último reculho para ganhar velocidade. E nos treinante, uma curva esquerda até a 1,8 pela esquerda. O monte do encanto. O outro é o terceiro. A quarta esquerda. A quarta esquerda pela esquerda. O outro é o terceiro. O outro é o terceiro. O que é isso? 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 O que é isso?